Olá meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz Não é só para vocês para o inverno, mas tem algumas coisas também que não são É só para mostrar as mesmas comprinhas que eu sei que vocês gostam de ver Porque eu também gosto de ver Então vamos lá, vamos começar Eu vou começar com peças bem básicas Que eu comprei Essas camisetas aqui Eu amo usar camiseta E eu comprei essa camiseta aqui Que eu amo usar camiseta branca como estampa Eu acho que vai com um monte de looks Essa tem um galinha E eu comprei na Kelp Eu paguei, estava de promoção, paguei 20 reais Sem acreditar não, eu paguei 20 reais Coisa boa, paga barato na festa E essa outra aqui, ela também é branca como estampa bem floral E atrás dela aqui, ela muda o pano Ela fica um pano bem transparente É outro tipo de tecido Um tecido bem transparente E ela é maior aqui nas costas Então dá para usar tranquilamente com leg E eu uso ela muito com leg Eu uso ela com essa aqui Com essa leg aqui Essa também foi da Kelp E eu comprei na promoção por 20 reais E eu uso sempre com essa leg aqui Pretinha básica A única coisa muito legal nela É olha só como ela é por dentro, gente Ela é bem flanelada Então para os dias frios Ela fica bem quentinha Ideal para o inverno E eu estou usando sempre a combinação Assim, um look mais básico Essa leg com essa blusa aqui Que tampa o bumbum Então dá para usar tranquilamente Eu vou até colocar Se a gente tiver colocado O vídeo que eu fiz De looks para o inverno Não sei se vai primeiro ou depois Mas eu vou linkar aqui Mesmo se for depois Eles podem ver E fotos lá no blog também O look que eu montei certinho Com elas E essa leg eu comprei na Besmi E acredite ou não Ela foi 19 reais na Besmi Olha só que maravilha Pagar 19 reais na leg É perfeita, né menina Agora eu vou mostrar para vocês Eu comprei duas coisinhas na Handbook Essa lá é de ti que eu amo Ela está sempre nos meus vídeos De coisinhas As coisinhas são lindas Mas eu só comprei duas peças Uma foi essa camisa Camisa, né Essa camisa aqui, ó Que ela é de três cores, né Ela é roxo Azul E branca aqui nas mangas E aqui na manguinha Ela é roxinha E esse outro lado também Ela é roxinha E ela é bem transparente Eu gosto de camisas assim, ó Transparentes, tá vendo? E ela é super linda Ela tem o caimento muito bem Ainda não usei ela Ela tem o caimento super bem, ó Aqui nas costas Ela é azul e roxa E ela é linda Para você fugir um pouco Daquelas Dias da só camisa branca Eu amo camisa branca Mas às vezes é bom fugir um pouco Então aqui Você tem o branco da camisa branca Mas bem diferente, né gente? Olha Muito linda, né? Fazer um look assim Lindo com ela E eu também comprei um top Lá no handbook Esse top aqui Estava de promoção Ah, a blusa também estava de promoção Como eu falei A camisa, né? A camisa estava Trinta reais Pasmem Pasmem Porque eu fui na época certa De fazer a compra E só tinha promoção Pasmem Paguei trinta reais Naquela camisa É E esse top aqui Também estava na promoção E acreditem ou não Eu paguei Dez pilas nele É, dez piloto Só dez Dez reais nele Ó Muito bom Para usar com camisas Com camisas mais cavadas E tal E eu comprei várias toquinhas Assim, essas que estão usando Que fica caidinha aqui Sabe? Então O inverno está aí Vamos usar a toca Eu comprei Eu comprei essa preta Comprei Uma marrom E uma cinza E eu comprei Lá no ebay Foi no ebay? Foi no ebay Comprei lá E eu acho que deu menos de 15 Deu por volta de 15 reais Às 13 Junto Então valeu muito a pena Demorou um pouquinho Para chegar Mas valeu muito a pena Por causa do preço, né? Porque eu acho que eu não pagaria Nem 15 reais em uma Aqui Então vale a pena Comprar na internet O ebay O ebay vale muito a pena E ela é dessas toquinhas Que fica caidinha assim E eu gosto muito Porque deixa o look Muito bonito E ainda te deixa Quentinha Que eu importo No inverno E no AliExpress Eu comprei Essa bolsa aqui De franjitas Ó Franjitas Eu comprei na cor Era um marrom mais escuro Tem um marrom mais claro Eu comprei essa daqui Ela vem com uma alça Assim, ó Que você que regula O tamanho que você quer Eu gosto de usar Bolsa de lado Assim Assim E ela é muito legal, gente Eu amei o acabamento dela É um acabamento bem bom Muito bom mesmo Vou mostrar dentro Para vocês Dentro ela é assim E ela tem um bolsinho aqui Com zíper E ela tem essa resfarte Saindo aqui Para for celular Para for carteira Chave E tal Isso aqui E é só isso Mas ela tava em muita coisa E eu achei o material dela Muito resistente Bem bom mesmo E eu comprei ela no AliExpress E foi Trinta reais Trinta reais Olha que lindo Eu sabia trinta reais Lá bom Bonita e boa Muito bom Amei a minha compra no AliExpress Foi a primeira vez que eu comprei lá Gostei Não demorou muito Um coturno Sim Agora a mulherada Tá se jogada no coturno E eu também quis comprar mais um Porque eu amo coturno Então eu não podia ficar de fora dessa E eu não tinha coturno marrom Só preto Então Eu comprei um marronzinho Olha só Marronzinho com aqui douradinho E ele é mais alto Assim eu queria um alto Porque eu não tinha alto Desse jeito E as meninas estão usando assim Né Dobrado Você pode dobrar ele também E usar dobradinho Fica mais espojado E tal Como as meninas estão usando Só que eu prefiro usar assim ó Confortável Muito confortável Ele é da marca Viva Ice Eu acho que é assim que se fala Viva Ice E aí meu Meu namorado me deu de presente Que lindo Deus do amor Me deu de presente E aí foi só 100 reais Gente Com coturno Então aproveita agora Se você gosta de coturno Se você sempre quis ter um coturno Essa é a hora Porque as lojas estão com coturno Bem barato E bem bom Então gente Eu acho que eu fiz comprinhas assim Com preço bem bom Né Até ler um pouco pra internet Pra comprar essas toucas E a bolsa Bem mais barata Eu gosto assim Nossa Quando eu acho uma Roupa em promoção bonita Eu tenho que correr e comprar Eu amo Porque eu sou fondura É Falei Sou fondura Espero que vocês tenham gostado Meninas As comprinhas Que eu fiz Eu amo ver vídeos de comprinhas E tanto mostrar Sempre aqui no canal Então se você gostou Fala pra mim Que você gostou E dá um curtir aí Vai lá no vlog também Ver as fotinhas Os postos Que eu deixo por lá Um super beijo E tchau tchau